O menor é apreendido no bairro Campo Alegre com maconha. Meio quilo, para ser exato, no trabalho do Grupo GEPAR naquela região. Estávamos em patrulhamento pelas imediações do Campo Alegre, onde avistamos o menor de posse de uma bicicleta, viu a viatura e evadiu ao fundo do Campo Alegre, onde conseguimos abordá-lo, já na estrada de terra. Constatamos que estava em suas vestimentas meio quilo de maconha, ou seja, meio tablete de maconha. Perfeito. Ele vai ser enquadrado aí, no caso, como usuário, como traficante? Possivelmente, agora, o delegado pode enquadrar ele, sim, em tráfico de drogas, na 33. Ele já tinha sido apreendido alguma vez anteriormente? Já tinha sido, sim, apreendido como usuário de drogas.